Pessoal, vamos contar uma história sobre um efeito chamado Efeito Streisand. Vou contar essa história pra vocês, vocês já devem conhecer, tá? Mas eu vou contar de novo essa história aqui por conta da Brigitte Macron, a mulher do Macron lá da França, que surgiu uma notícia de que ela seria um homem, um transexual, ou seja, uma mulher transexual. E agora ela tá ameaçando processar jornalistas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tutatux e Evie Frye e servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aparentemente isso daqui é um dos jornais que noticiou esse tipo de coisa lá na França. Eu não sei ler muito bem francês, mas dá pra entender alguma coisa aqui, que a Brigitte Macron seria um homem, não sei o que lá, e aí diz que a entrevista da Natasha Ray, a jornalista que deve ser investigou, não sei, por três anos a Brigitte Macron, enfim, tô chutando aqui, o fato é que tem esse vídeo dessa jornalista que investigou ela e que tá dizendo que ela seria um homem, que ela é um transexual, coisa e tal. Olha só, tá na cara que tão fazendo fake news sobre a mulher, não tem nada a ver com isso, coisa e tal, apesar de que é uma coisa meio complicada, né, ela explicar por que ela se sente ofendida por ser chamada de transexual. Ela acha que ser transexual é pior do que ser mulher, né, que coisa estranha isso. Mas enfim, não vou entrar nessa seara, não. O fato é que ela ficou toda ofendida, ela fez um pronunciamento oficial dizendo que não, que não tem nenhuma lógica isso. segundo, segundo, a coisa lá, pelo visto, ela se chamava Jean-Michel Tronor. Nego inventou até o nome pra ela, caramba, bicho, realmente, a criatividade desse pessoal. Então aí, parece que deu uma, lá na França, teve muita repercussão nesse troço, coisa e tal. Eu não duvido que tenha tido muita repercussão por lá. Aqui no Brasil se falou pouco. Eu vi algumas pessoas comentando isso, mas assim, não era nada que chamasse atenção, né. Mas agora que ela decidiu entrar na, processar quem sugeriu que ela é uma transmulher, agora, agora a coisa cresceu de tamanho. É o que eu falo, é o efeito Streisand, né. Na era da informática, se você tem uma reação muito forte a uma coisa que é, obviamente, uma mentira, pode ser pior do que a mentira em si, né. Você acaba ficando mais exposto, mais gente fala sobre o assunto, né. E aqui tá dizendo que ela vai processar o negócio. E aí você já começa com esse problema, né. Ou seja, ela tá processando por quê? Ela se sentiu ofendida de ser chamada de trans, é isso? Ela acha que uma transmulher é uma coisa que denigre, olha só, olha o termo, né. Que é uma pessoa pior do que uma mulher normal, né. Ou seja, enfim, olha a coisa, né. Vai se complicar com esse processo aí. E a hashtag era Jamichel tronou. Beleza, enfim. Disso aí eu não acredito não, tá. A história de que o Macron é gay e casou com ela por conveniência, isso eu acho impossível. Também não tem nada a conta não. Se foi isso, se não foi a vida particular deles, não tem nada a ver com isso. Eles sejam muito felizes, qualquer arranjo que eles tiverem lá, eu acho ótimo. Não tenho problema nenhum com isso, né. Agora, assim, isso aí me parece muito pouco provável, essa história de ser transexual. A outra história me parece um pouco mais provável, também circulou por um tempo por aí. Mas a grande questão aqui é justamente o efeito Streisand, né. Enquanto tava só o pessoal falando lá na França que ela era um homem, né. Coisa que meio é coisa de lunático, pô, não tem lógica isso daí, né. É na história isso daí. Mas, aí, quando ela falou que ia processar, aí a notícia ganhou o mundo. Todo mundo tava falando desse troço. Agora ficou todo mundo sabendo que existe essa teoria dela ser um homem, na verdade. Eu fico imaginando quanta gente vai chamá-la de Jean-Michel daqui pra frente. Vai ser muito engraçado isso, caramba, meu amigo. Enfim, pra quem não sabe por que isso se chama efeito Streisand, o caso é a Barbara Streisand, que era uma atriz muito famosa. Hoje em dia, acho que ela ainda é atriz, mas deve estar já com bastante idade. Não tem feito muita coisa recentemente, mas, de qualquer forma, é uma pessoa muito rica. Foi uma atriz muito conhecida lá nos Estados Unidos e coisa e tal. E o que aconteceu? Lá, por volta dos anos 2000, que a internet não tinha nada ainda, a internet era só mato, tinha um cara que tinha um blog de fotos. Ele tirava fotos de lugares bonitos. E ele documentou, em determinado momento, toda a costa de uma cidade lá, da Califórnia. Ele saiu fotografando todo o litoral de uma cidade na Califórnia. E uma dessas fotos pegou a casa da Barbara Streisand. E ela se sentiu invadida com isso. Só que, olha só, a foto não estava dizendo assim, esta é a casa da Barbara Streisand. Não estava dizendo nada. Era uma foto que tinha lá, Ah, isso aqui é um trecho do litoral ali da cidade, coisa e tal. O cara deve ter tirado com um drone, coisa e tal. Uma foto, uma foto aérea, assim, bacana. Em 2000 já tinha drone. Era muito mais simples do que é hoje, mas já tinha esse tipo de coisa. Aqui, essa daqui é a foto que foi tirada da casa dela, tá vendo? O cara não falava no blog dele que era uma foto da casa da Barbara Streisand. Era a foto da litoral, lá da cidade, coisa e tal. Ele tirou várias daquilo ali. E, no final das contas, o que aconteceu? Ela entrou na justiça contra o cara, obrigando ele a tirar a foto, porque a foto mostrava a casa dela. Só que aí, quando ela entrou na justiça, exigindo uma fortuna, acho que milhões, 50 milhões, 50 milhões de dólares, ela cobrando de um fotógrafo, que era um Zé Mané, que não tinha dinheiro pra nada, ela cobrando 50 milhões do cara, porque tinha botado uma foto da casa dela, num sitezinho que ninguém ia lá ver, porque eram os primórdios da internet, não tinha ninguém na internet ainda. Era só mato. Um blogzinho de fotos e coisa e tal. E daí, isso aí, pronto. Aí caiu isso na mídia americana. Aí essa foto apareceu em todos os jornais, apareceu em todas as revistas e coisa. Efeito Streisand. Você implicar, você querer brigar contra essa coisa, brigar contra uma informação que você não entende, isso piora a situação. Deixa quieto. É melhor não envolver a justiça. E é justamente isso que a Brigitte Macron vai conseguir processando o cara, vai conseguir mais fama. Por mais tempo o pessoal vai ficar falando dessa coisa, que todo mundo sabe que é mentira, mas fica se falando dessa teoria, vai cada vez estar mais tempo na mídia, porque agora a mídia vai querer cobrir o processo dela, vai sair a manchete que ela não processou, ganhou, perdeu, não sei o que lá. Não interessa o resultado, no final das contas vão estar falando do negócio, que era justamente o que ela queria evitar que o pessoal ficasse falando dessa fake news. Ou seja, a internet é cruel. Não é à toa que as pessoas evitam soluções estatais na internet. Simplesmente as soluções estatais não encaixam na internet. A internet é um universo novo e um universo libertário. O que serve na internet são soluções libertárias. Então fica tranquilo, isso aqui é mentira. A gente sabe, o Brigitte Macron, não esquenta a cabeça com isso não. Isso aí é teoria da conspiração maluca. Agora, quanto mais você brigar contra isso, pode saber. Ô Jean-Michel, quanto mais você brigar contra isso, pior vai ser. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.